Você sonhou que o seu óculos caía no chão? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Boa tarde, sonhei que meu óculos quebrava no meio e uma das lentes caía e eu pensava numa maneira de consertar, pois não tinha dinheiro para fazer outro. Então, nesse caso, o que está em jogo é o seu poder de previsibilidade. Abra os assuntos, não tenha medo de conversar. Porque tem um ditado que diz que combinado não é caro, o que é combinado não é caro. Então, você que sonha nesse sentido, não precisa ter medo de dispor da sua opinião. Mesmo que ela não venha a agradar muito no momento. Mas depois você vai ver que agiu da melhor forma, agiu com previsibilidade. No sonho, você não foi previsível. E daí o óculos caiu no chão, porque você não teve o cuidado de cuidar do óculos antes. E ele foi ao chão e quebrou. Mas a lente saiu fora, mas ela não quebrou. Então, quer dizer que a sua opinião é válida. O seu ponto de vista, ele tem ali um fundo que é inquebrantável. Você tem ali coisas que você fez na sua vida, você tem no seu currículo, na sua personalidade, marcas inquebrantáveis que as pessoas não podem negar. Mas você pode, de repente, ter medo de expor-se diante das pessoas. É como uma pessoa assertiva. Talvez o momento que você está passando, deixe você um pouco vulnerável, com sentimentos de vulnerabilidade, onde você tem um certo receio por expressar na totalidade a sua opinião, o seu ponto de vista. Mas se você fizer dessa forma, não vai vir a somar. Porque lá na frente, os problemas estarão por resolver ainda. Então, esse sonho está falando que você deve ser previsível. Não tenha medo de falar. Porque você já fez ações assertivas, você tem um ponto de vista que é inquebrantável. É por isso que o óculos não quebrou a lente, ele só saiu fora. Porque você tem um ponto de vista que só vem a somar na vida das pessoas. Vem a somar na sua e na vida dos demais à sua volta. Isso ali ninguém consegue bater em você, porque você é forte nisso ali. Você tem um espírito muito forte. Você tem também uma intuição muito forte. Mas você deve confiar na sua intuição. Daí, se você for como eu estou falando, lá na frente os problemas não vão acontecer. E se alguma coisa der errado, mas já foi falado, e como eu estou falando, combinado não é caro. Ninguém poderá reclamar. Por quê? Porque você já colocou o assunto prontamente. Você foi destemida. Então, o sonho diz que você precisa ser uma pessoa destemida. Porque o seu ponto de vista é sólido. Ele é racional e ele vem muito a contribuir. Embora os outros, as pessoas à sua volta, não gostariam de ouvir o seu ponto de vista. Mas você deve sim se impor. Porque daí você vai estar sendo previsível. Uma pessoa que age às claras. E que tem consciência da pessoa que você é. Você é autoconsciente e daí ninguém pode enganar você. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar no card deste vídeo. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. O nome da playlist é Carta Mágica. É uma playlist que tem vários vídeos ali. Que ajudam a pessoa a se auto-hipnotizar positivamente. Prezado internauta, deixe seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Compartilhe os meus vídeos também. Porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos. E não todo poderoso só para mim. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Vamos lá. Obrigado.